Abertura Olá a todos, muito bem-vindos por virem aqui depois de alguns minutinhos do tempo precioso de vocês para ouvir falar um pouco sobre o que precisa para ser um doador de sangue. Acho que na nossa rotina, na nossa correria do dia a dia é uma coisa que a gente nem pensa, nem lembra que isso existe. É doar sangue. E não sei nem se alguém já doou sangue alguma vez. A gente acaba lembrando disso quando tem alguém na família que está internado e aí o médico pede ele está usando sangue, do banco de sangue, precisa que vá pessoas para doar sangue para repor o que está sendo gasto. Ou algum vizinho, algum conhecido que vem com esse apelo, com esse mesmo apelo. Olha, tem um parente que está internado e precisou usar sangue e os médicos estão chamando para que seja reposto o estoque de sangue. Então, se vocês passaram por alguma situação dessas será que eu posso doar sangue? Quem será que pode? Como que funciona? O que acontece? Mas eu tenho medo e vai doer, eu não quero. Uma série de mitos e preocupações e minhocas que ficam na nossa cabeça. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Por que a gente vai ser um doador de sangue? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A principal e a única motivação para você se deslocar da sua casa e ir até um local para fazer a doação de sangue tem que ser a vontade de ajudar alguém. Nada mais do que isso. Essa tem que ser a motivação única e exclusiva. Querer ajudar alguém que você conhece ou até mesmo um dia que você está lá na sua casa, nas suas férias, fazendo nada e pensa, nossa, o que eu podia fazer hoje? Queria fazer alguma coisa para ajudar alguém. Vai lá e doa sangue. É uma ajuda muito nobre. Através desse ato, muitas vezes a gente salva a vida de alguém ou possibilita que aquela pessoa possa estar na luta pela vida dela. Então não é uma coisa simples, não. É uma coisa muito importante. Sangue, a gente no hospital, a gente não liga para a farmácia e fala, viu, pede para a empresa lá produzir cinco bolsas que eu vou precisar para essa cirurgia e eu vou lá buscar, comprar na farmácia. Não é assim. Para a gente ter uma bolsa de sangue, a gente precisa de voluntários, de doadores, que não ganham nada para isso e que vão até o banco de sangue para doar o sangue. Então a única motivação tem que ser essa, a vontade de ajudar alguém. E por quê? Para que a gente possa realmente ajudar as pessoas que estão na luta pela vida. Será que eu posso fazer isso? Quem que pode? Quais os critérios? Como que funciona isso? A primeira coisa é a idade. A pessoa tem que ter uma idade mínima de 16 e no máximo de 69 anos. Lembrando que os menores de idade, abaixo de 18 anos, precisam de uma autorização do seu responsável, por escrito. Dependendo do local onde você vai doar, existem as regras daquele local. Precisam de autorização por escrito dos pais, documentos dos pais, às vezes até da presença do responsável. E lembrando também que acima de 60 anos, a pessoa já tem que ter doado pelo menos uma vez na vida. Depois da idade, a pessoa tem que pesar no mínimo 50 quilos. Por que tem essa regra? Porque as bolsas para coleta de sangue já são prontas. E dentro delas vem uma quantidade de uma substância para não deixar que aquele sangue coagule naquela bolsa. E isso é uma quantidade padrão. Então, eu não posso coletar nem sangue de mais, porque senão vai coagular aquele sangue, e nem sangue de menos, senão vai ter muito anticoagulante em proporção àquele sangue coletado. Então, para as pessoas que pesam menos de 50 quilos, eu teria que coletar menos sangue. E daí, essa proporção não dá certo. Então, para doar sangue, a pessoa tem que pesar pelo menos 50 quilos. Não tem peso máximo, só tem peso mínimo. Diferente de quando a gente vai colher sangue para fazer exame, que tem que estar em jejum 4 horas, 8 horas, 12 horas, para a doação de sangue é o contrário. A pessoa tem que estar alimentada. Não pode estar em jejum. Tem que ter uma alimentação leve. Não pode comer uma feijoada, comer um pastel na feira, um alimento muito gorduroso, porque às vezes isso pode dar interferência nos exames que são feitos. Então, tem que ter feito uma alimentação leve, mas tem que estar alimentado para doar. E tem que estar descansado também. Tem que ter repousado pelo menos 5 horas, nas últimas 24 horas. Isso tudo para evitar que o doador passe mal durante ou logo depois da doação. E tem que estar em boas condições de saúde. Isso vai ter todo um processo durante a doação, para que sejam avaliadas as condições de saúde do doador. Não importa o tipo de sangue que você é. O banco de sangue não tem essa preocupação. O banco de sangue precisa de doadores de sangue. Então, não importa o seu tipo de sangue. Como que... Então, eu entro e eu me encaixo aqui. Posso me candidatar. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Procurar um posto de doação que seja mais próximo, mais fácil para mim. Comparecer a esse posto, munido de um documento oficial, original, com foto. Do tipo RG, ou uma carteira de motorista, ou um passaporte. Tem que ser original e tem que ter a foto. Por quê? A pessoa tem que saber que você é você mesma. Incrivelmente, às vezes, uma pessoa vai lá para doar sangue e faz se passar por outra. Não me perguntem por quê, mas às vezes acontece esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter essa segurança de que a pessoa que está lá é realmente ela. E aí, ela tem que ter um tempinho disponível para isso. Não é muito tempo. Vai variar de 40 a 60 minutos, vai depender do tempo da espera ali no local da doação. Chegando lá, ela vai fazer um cadastro. Então, ela apresenta o documento dela e vai preencher lá. Nome, nome do pai, nome da mãe, endereço, telefone, e-mail. Não é porque o pessoal vai querer ficar mandando caetinha para você voltar. Quer dizer, é também. Mas, é porque a gente tem que conseguir localizar o doador. Se der algum problema nos testes que foram feitos, se der algum problema com a pessoa que recebeu aquela bolsa, se a pessoa tem um sangue que é um sangue muito raro e a gente precisa que ela volte de novo porque a gente precisa daquele sangue. Então, a gente tem que conseguir localizar esse doador. A gente preenche todo esse cadastro para isso. E aí, o doador ganha um cartão com um código de barras. Por quê? Porque todo o processo da doação é informatizado para a segurança do processo. para eu garantir que aquela bolsa coletada é daquela pessoa que está doando. E para não ter trocas e não ter erros. Minimizar ao máximo os erros. O processo todo da doação é um processo muito, muito, muito sério. Ele precisa de muita responsabilidade. Ele é todo ditado por uma legislação. A gente não faz as coisas da nossa cabeça. Às vezes, tem gente que fala que o pessoal fala que está precisando de sangue lá no banco de sangue, mas eu vou lá doar. Eles não me deixam doar? Porque é muito rigoroso mesmo. E tudo visando a segurança de quem doa o sangue e a segurança de quem vai receber aquele sangue. Se a gente imagina de longe que o ato da doação vai prejudicar quem está doando, a gente não permite que a doação aconteça. Ou, se a gente imagina de longe que aquele ato daquela doação vai prejudicar quem vai receber aquele sangue, a gente também não permite que aquela doação aconteça. E isso tudo é muito rigoroso. Feito o cadastro, o primeiro examezinho que é feito é um teste rápido de anemia. Com uma lanceta, fura a pontinha do dedo, preenche um capilarzinho e aí, em 30 segundos, a gente já tem esse resultado. A pessoa que estiver com anemia, por motivos óbvios, não vai poder doar sangue. Porque se ela doar sangue, vai piorar ainda mais a anemia dela. Então, vai prejudicar o doador, não pode doar. Vai tratar a anemia primeiro e depois volta. Sinais vitais e peso. Então, a gente mede a pressão arterial. Se a pressão estiver muito alta, não pode doar sangue. Frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca estiver muito alta ou muito baixa, e isso pode ser um sinal de que a pessoa não está bem por algum motivo, ou também é um sinal de que ela tem maior chance de passar mal durante ou depois da doação, também não pode doar o sangue. Temperatura. Quem estiver com febre não pode doar sangue. Porque febre, para a gente, é sempre sinal de que alguma coisa está errada. E se o doador não está bem, ele não pode doar, porque ele pode prejudicar quem vai receber lá do outro lado. E o peso, que a gente já comentou, tem que ter no mínimo de 50 quilos. Então, sempre vai ter uma balança lá no banco de sangue. As mulheres, principalmente, que são pequenininhas, elas pedem para pesar, para ter certeza que pesa mais de 50 quilos. Depois de feita essa triagem inicial, a pessoa vai passar por uma entrevista. Cara a cara. Praticamente um confessionário. Vai ser feito um monte de perguntas, não dura tanto tempo assim, mais ou menos uns 5, 10 minutinhos ali de conversa, onde vão ser feitas várias perguntas perguntando sobre a situação de saúde daquele doador, os remédios que o doador toma, as viagens que ele fez recentemente, se ele fez alguma cirurgia, algum tratamento dentário, se é mulher, se ela está grávida, se ela está amamentando, se fez tatuagem, uma série de perguntas tentando abranger ao máximo situações em que pode colocá-la como impedimento temporário para doação ou até o impedimento definitivo para doação de sangue. E nessa etapa, é fundamental a sinceridade. Porque não tem um testezinho de mentira lá que a gente gruda no doador, não. A gente simplesmente tem que acreditar naquilo que ele está falando. Então, precisa ser sincero. Por quê? Porque todas essas perguntas não são porque nós somos chatos. É porque a gente realmente quer preservar a saúde de quem está doando e preservar aquela pessoa que vai receber aquele sangue. Se os testes que a gente faz fossem suficientes, a gente não ia perder o tempo fazendo isso tudo. Certo? De uma forma muito grosseira, quais que são os impedimentos temporários mais comuns, mais frequentes? Primeiro dele, nesse tempo de frio, principalmente, gripe, resfriado, diarreia, febre. Qualquer situação infecciosa dessa tem que esperar. Dependendo do tipo de complicação infecciosa, é um período que você tem que esperar, que varia de dois dias, às vezes, até 30 dias. Se a pessoa fez tatuagem ou maquiagem definitiva, tem que esperar pelo menos seis meses. Cirurgia. Depende do tipo de cirurgia. Cirurgia pequenininha, 15 dias, 30 dias. Cirurgia grande, pode ter que esperar, às vezes, até um ano. Depende do tipo de cirurgia. Endoscopia. Tem que esperar pelo menos seis meses. Procedimento dentário. Depende do tipo de procedimento. Pode ser que seja só 24 horas ou pode ser até uma semana. Depende do que foi feito nesse procedimento dentário. Gravidez. A mulher que está grávida não pode doar durante a gestação e durante a amamentação, principalmente no primeiro ano. Parto, né? Tem que esperar aí pelo menos 90 dias depois do parto normal ou seis meses depois do parto cesariano. Durante o primeiro ano do aleitamento, a mulher também não pode doar o sangue. Exposição à situação de risco para doença sexualmente transmissível. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas aquelas pessoas que foram expostas a alguma situação de risco para adquirir doença sexualmente transmissível tem que aguardar 12 meses. A gente tem certeza que a gente nunca vai ter uma doença sexualmente transmissível. A gente tem certeza disso. Mas a gente, no banco de sangue, sempre acredita que a gente pode estar contaminado. Então, por isso que a gente faz as perguntas. Quais são as principais, né? As situações de risco mais comuns? Relação sexual com múltiplos parceiros. Quanto maior o número de parceiros sexual, maior o risco de a gente adquirir uma doença sexualmente transmissível. Uso de drogas ilícitas. Relação sexual em troca de dinheiro ou em troca de drogas. Acidente com material biológico. Então, as pessoas que trabalham na área de saúde, que se furam com agulha, né? Que se contaminam. É uma situação de risco para adquirir uma doença transmissível pelo sangue. Homens que têm relação sexual com outros homens. E uma série de situações que deixam a gente com risco de adquirir essas doenças. Por que a gente pergunta essas coisas? Fala, eu estou com vergonha, eu não vou falar isso. Ou vai no banco de sangue porque acha que lá faz exame. Então, a pessoa se expôs a uma situação de risco e sabe. E vai lá porque quer fazer o exame. Por que não pode fazer isso? Existe uma situação que chama janela imunológica. Esse nome esquisito quer dizer o quê? A pessoa se expôs a uma situação de risco. Por exemplo, o profissional de saúde se furou com uma agulha de um paciente. É uma agulha que estava contaminada com sangue. Existe um período entre ela adquirir o vírus e o exame dá positivo. Esse período é variável de vírus para vírus. Alguns vírus, esse período que a gente chama de janela imunológica é curtinho, outros vírus a janela imunológica é mais longa. Então, a pessoa está contaminada, só que ela faz o teste e o teste ainda está negativo. Porque tem um tempo para que o teste comece a dar positivo. Como a gente está vendo nesse gráfico aqui. No momento zero, ela se contaminou. Só vai aparecer o teste positivo mais ou menos duas semanas depois ou dois meses depois ou quatro meses depois. depende do vírus de quem a gente está falando. Então, por isso é que a gente tem que fazer essas perguntas. Porque a pessoa pode ter se exposto recentemente, os testes vão ser feitos, vão vir negativos, mas o sangue vai estar contaminado e vai contaminar aquela pessoa que vai receber do outro lado. Hoje em dia, os testes que a gente usa no banco de sangue são bastante sensíveis. Então, o risco de uma contaminação viral é muito, muito, muito pequeno. mas existe. Então, por isso a gente se arma de todas as formas. Essa entrevista cheia de perguntas, os testes muito sensíveis e mais uma etapa ainda que eu vou dizer aqui para frente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto